Vem pagar a lenha rojão, faz a lenha pro cunhão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, a alegria de verão, é o que te libera a caminhão. Vem pagar a lenha rojão, faz a lenha pro cunhão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, a alegria de verão, é o que te libera a caminhão. Vem pagar a lenha rojão, faz a lenha pro cunhão, vem fazer a maçã, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, a alegria de verão, é o que te libera a caminhão. Vem pagar a lenha rojão, vem fazer a maçã. Vem pagar a lenha rojão, vem fazer a maçã. Vem pagar a lenha rojão, vem fazer a maçã. Vem pagar a lenha rojão, vem fazer a maçã. Vem pagar a lenha rojão, vem fazer a maçã. Vem pagar a lenha rojão, vem fazer a maçã. Vem pagar a lenha rojão, vem fazer a maçã. Vem pagar a lenha rojão, vem fazer a maçã. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí